Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, eu faço parte aqui do time do Projeto ACBR e neste vídeo vamos apresentar para vocês um novo equipamento que está entrando no mercado, que é o SatCare. Para quem ainda não conhece o SatCare, ele está sendo desenvolvido pela CS Devices, que já atuava nesse segmento com equipamentos no formato OEM. Então recebemos esse kit de desenvolvedor do SatCare. Vamos então instalá-lo e fazer alguns testes. Vocês podem ver aqui o conteúdo, uma embalagem bem pequena. Vamos ver qual é o conteúdo desta embalagem. Temos aqui então o Sat, nosso aparelho Sat, quadradinho. Temos aqui duas portas de rede e uma porta mini USB. USB e um botão Reset. Ok? Bem leve, bem pequeno este aparelho. Temos também na embalagem um guia rápido e temos também um cabo USB, mini USB e um cabo de rede. de rede. Então vamos seguir, montar aqui o nosso Sat e seguir com a instalação dos Drivers. Bom, está ligando então o nosso Sat. Vamos iniciar a instalação dos Drivers e em seguida a realização dos seus testes. Os Drivers estão disponíveis aqui em plataforma care.com.br. Você encontra aqui diversas informações destes produtos. Downloads. Vamos então fazer o download do driver SatCare. A versão sempre a versão mais nova. Windows 32 bits. Salvar ativo. O driver USB serial. A versão 1.0.1.1 no momento. Salvar ativo. E o ativador care free edition. Versão 1.0.0.3. Ok? Temos aqui também o manual do equipamento. Vocês podem aí baixar o manual, dar uma olhada com calma depois. Vamos então iniciar a instalação dos nossos drivers. Primeiramente vamos instalar então o driver Sat. Sim. Próximo. Instalar. Concluir. Em seguida o driver USB. Concluir. Vamos verificar como reconheceu o nosso site aqui no nosso computador. aqui. CS device USB serial driver. Então está instalado o driver USB e o driver do nosso site. Ok? Configurações da porta. Aqui a data do driver e versão. Bom, seguindo então vamos instalar o ativador. ativador da CS. Sim. Próximo. Aceito e concordo. Próximo. Instalar. Finalizada então a instalação. Iniciar o ativador care. Então executando aqui o ativador, tá? Ele tem todas as opções comuns que encontramos aí nos ativadores. configurações de rede, módulo fiscal. Vamos então configurar a comunicação com o nosso ativador care, tá? Primeira coisa, número de série, tá? Todo equipamento SAT começa com o número de série 9000. são equipamentos de desenvolvimento. Então o número de série desses novos equipamentos. 9001, 8, 3, 5, 4, 5, 9. Vocês podem ver que na verdade ele já puxou para mim aqui algumas informações, algumas configurações. Isso porque já realizamos anteriormente testes com esse equipamento e ele mantém aqui as informações dessas configurações. vamos repassar aqui então diretório do log da DLL, ok? C, central care logs. Diretório de driver, DLL, tá? De comunicação com o site. Vou mostrar para vocês aonde ele vem por padrão. Por padrão, ele guardou aqui em arquivo de programas x86, csdevices, site care, biblioteca de funções, site care.dll, tá? Então esta é a DLL que faz a comunicação com este site. A B, código de ativação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CNPJ do estabelecimento, CNPJ da Software House e código de vinculação. Então todos esses dados estão logo abaixo aí, tá bom? Módulo ativado, módulo vinculado. Porque já ativamos e já vinculamos este módulo. Ok, vamos verificar a comunicação com o nosso site. Site em operação, tá? Mostrar rapidamente aqui ó, configurações de rede. Então aqui onde configuramos a rede do equipamento, qual é a prioridade dela? Tipo de LAN, DHCP ou IP fixo e se usa proxy ou não, tá? Este equipamento da Site Care possui duas versões. A versão internet e a versão com Wi-Fi, tá? Então neste caso estamos utilizando a versão com internet. Temos aqui um indicador de comunicação com a CFAZ. As opções de ativação, bloco de código, configurar rede, estado operacional. Resposta com sucesso, já está configurado como DHCP no nosso site. Vou fazer um teste de fim aqui e aqui. Ó, emitido com sucesso, ok? Se vocês tiverem dúvidas como ativar um site, como fazer a vinculação do site, vamos deixar aí embaixo o link de um vídeo para vocês explicando todo esse processo de ativação e vinculação do site. Tá bom? Então este é o ativador, ok? Vamos fechar aqui. Vamos então configurar o site teste. Vamos configurar o nosso componente aqui da CBR. CBR, site teste, site teste.exe. Bom, site teste executando. O tipo de inicialização deste site, tá? É o stdcal. Arquivo de log, onde ele vai salvar. O nome da DLL. Vamos então aqui selecionar a DLL, tá? Esse DLL está em C, arquivo de programas. CS devices, site care, biblioteca de funções, site care.dll. A B, código de ativação, código UF, número de caixa, itens. Vamos a dados do emitente, CNPJ do emitente. Descrição estadual. Dados da Software Housing, CNPJ também. Descrição estadual. E assinatura da Software Housing. E assinatura da Software Housing. Ok, nossa rede está como DHCP, não usar proxy, tá, não temos proxy aqui. Vamos para a versão 8, tá, que já é a versão deste site, tf8, salvar, configurações salvas, inicializar. CBR site inicializado, consultas, consultar site, resposta site em operação, status operacional, desbloqueado, então está comunicando o nosso site aqui. Bom, vamos simular uma venda, tá, três itens, venda, gerar venda, enviar venda, venda enviada, temos aqui o XML que recebemos, o XML que foi gerado e vamos ver no log aqui, ó, venda enviada, tempo de envio e recebimento 0,89 segundos. Uma comunicação bem rápida aí, tá, vamos aumentar aqui a quantidade para 100 itens, salvar aqui, venda, gerar venda, enviar venda. XML recebido, então uma venda com 100 itens, temos um tempo de 3,40 segundos, tá, esse é o tempo de envio até o recebimento da resposta. Bom, pessoal, como vocês podem ver, é uma configuração bem simples de se fazer, tá, nenhum segredo. Vamos deixar aqui embaixo uma tabela, né, com o resultado dos testes que vamos realizar. Então, deixa aí seu comentário e até o próximo vídeo, valeu!